Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 14, e nós vamos juntos escutar este Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ouviste-se o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, Jesus vai pedir, através desse evangelho, que nós também purifiquemos o nosso olhar, as nossas palavras, os nossos sentimentos, o nosso jeito de pensar e de agir. É preciso que nós tenhamos uma nova postura, mas isso começa dentro do nosso coração, para que realmente as nossas atitudes sejam atitudes de santidade, aonde já eu possa dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque dentro do meu coração está cheio do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.